Rapidinho eu já estou de volta para falar de uma movimentação policial em frente a uma escola estadual que aconteceu hoje em Arasatuba e claro, chamou a atenção durante a tarde. Houve até barulho de tiros, mas calma, calma, porque tá tudo bem. Vamos entender exatamente o que aconteceu na reportagem do Gustavo Torrente e do Lucas Piccolo. Vários policiais correm para dentro da escola. Apesar de toda a correria, essa cena é apenas uma simulação para a Polícia Militar se preparar e agir com precisão em possíveis casos de ataques às escolas. A Polícia Militar vislumbrou a possibilidade de ocorrências na nossa região e nós tomamos a iniciativa de um passo à frente de realizar treinamento com os policiais para caso ocorrer alguma situação dessa na nossa região, a gente já está preparado para atuar. 28 policiais militares que estão se formando participaram do treinamento, que começou na parte de fora do colégio. A imprensa não pôde acompanhar o treinamento na parte de dentro da escola para não revelar as estratégias adotadas pela Polícia Militar em casos assim. É a primeira vez que a simulação está sendo realizada na região de Arassatuba. Mais de 20 alunos atuam como vítimas de um ataque dentro de uma escola. O objetivo da Polícia Militar é combater com agilidade os danos causados por um possível agressor dentro das salas de aula. A PM tem realizado esse tipo de treinamento em diversas cidades do país. Ao todo, mais de 4.300 profissionais já foram treinados, entre militares do exército e guardas municipais. As autoridades ressaltam que o trabalho foi realizado dentro de um colégio, mas a polícia está preparada para atentados em todos os tipos de locais públicos. Quem está dando curso são policiais de outra cidade, na região de Campinas, que já tem alguns casos naquela região, já tem um treinamento mais solidificado que possa estar passando para a gente, para nós estarmos treinando os nossos multiplicadores que irão repassar esse conhecimento para os demais policiais. É importante ressaltar que toda essa ação foi feita com arma, não arma de verdade, simuladores apenas, justamente para poder fazer toda essa movimentação. Aquelas armas lá, normalmente usadas em arsoft, a gente viu até a pontinha ali vermelha. Então, tudo sob controle, treinamento feito e polícia militar sempre se preparando.